Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 130, versos 1 e 2. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Através desse Salmo, podemos compreender o que Deus é capaz de fazer por nós em momentos difíceis e diferentes da nossa vida. Hoje eu quero lhe mostrar como Deus é capaz de libertar você da depressão. Eu gosto dessas palavras iniciais do Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Quando o salmista diz das profundezas, Ele nos passa a imagem de uma pessoa que está se afogando num lugar onde não dá pé e de onde sozinho ele é incapaz de sair. Muitas vezes a vida nos empurra para as profundezas da depressão, sentimento esse provocado por muitas das nossas crises emocionais, profissionais, relacionais, conjugais, financeiras, espirituais ou até mesmo após um acontecimento traumático em nossa vida. E quando nos encontramos nessa profundeza, não temos forças para sair sozinhos. Provérbios capítulo 18, verso 14 diz, Esse mesmo verso na Bíblia, versão linguagem de hoje diz, A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A grande verdade é que quando nos encontramos deprimidos, precisamos de uma força que não é nossa, precisamos da força que vem de Deus. Embora tenhamos muitas vezes, quando estamos deprimidos, a sensação de que Deus está longe e não se importa conosco, isso não é verdade? Jeremias capítulo 17, verso 9, nos diz que Então, quando vier a sua mente pensamento de que Deus o abandonou e não se importa com você, creia na palavra de Deus e não acredite nos seus sentimentos. Outra coisa que você precisa saber é que depressão não é pecado nem falta de fé. Muitos passam por esses momentos, inclusive o profeta Jeremias em um momento da sua vida ficou tão deprimido que desejou nunca ter nascido. Isso está lá em Jeremias capítulo 20, versos 17 e 18. Mas Deus o ajudou a ultrapassar o sofrimento e a depressão. Esse mesmo Deus quer ajudar você hoje também. Ele quer libertar você da depressão. E de que maneira isso pode acontecer? Primeiro, confie em Deus. Mateus 11, 28. Segundo, procure ajuda profissional. Terceiro, não se isole. Provérbios 17, 17. Quarto, procure manter-se ocupado, mesmo que seja com atividades leves e simples. Quinto, ore e peça ajuda a Deus. Primeiro, Pedro 5, 6 e 8 nos diz para lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Sexto, leia a Bíblia. Ela é libertadora. Sétimo, mude o seu pensamento. Se obriga a pensar em coisas positivas. Filipenses 4, 8. Oitavo, trate dos sintomas físicos. Uma doença, uma má alimentação, a falta de exercício físico pode causar ou piorar a depressão. Cuide do seu corpo. Deus quer libertar você da depressão. Ele quer tirar você das profundezas e quer devolver-lhe a vida, o sorriso e a alegria de viver. Eu quero orar por você que está vivendo essa realidade e pelas pessoas que você conhece, que está passando também por esse momento. Então, se você quer a bênção de Deus, a libertação de Deus hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque, pelo Teu poder e pela Tua grandeza, o Senhor nos tira das profundezas, das profundezas da tristeza, da depressão, dos nossos problemas emocionais, dos nossos conflitos, das nossas crises. Ó Deus, obrigado porque, além do Teu poder, o Senhor disponibiliza tantas coisas que nos ajudam a superarmos esses momentos que não são fáceis, momentos às vezes complicados, momentos onde nós perdemos o controle das nossas emoções. Então, Pai, por favor, se há alguém que esteja me ouvindo ou vai ouvir ou está participando desse momento de oração e está passando por esse momento, Senhor, coloque a Tua mão e, sobretudo, a orientação do Teu Espírito para que essas pessoas sejam conduzidas de maneira tranquila, não apenas na direção do Teu poder e da cura que o Senhor pode oferecer, mas também, Senhor, na direção de tratamentos que possam ajudá-las a vencerem este mal que tem trazido tanta dor, tanto sofrimento a milhares e milhões de pessoas. Então, Pai, conduza-nos na segurança das Tuas mãos e dos Teus fortes braços. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, não é? Pelo Seu poder e por tudo aquilo que Ele nos dá como orientação para vencermos e para sermos vitoriosos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a força que você precisa, que Deus te dê a vitória que você necessita. Se você foi abençoado ou conhece alguém que precisa ser abençoado com este vídeo, compartilhe. E, sobretudo, deixe abaixo aí qual é o seu pedido, a sua necessidade, a sua alegria, a sua tristeza. E nós vamos juntos orar uns pelos outros. Que Deus te abençoe e, com a graça de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.